é isso gente virou isso é brincadeira que é brincadeira muito rápido eu fui fumar para ver se eu conseguia cagar e quando eu voltei eu não tava aqui não pegou a brincadeira enfim obrigado foi irado porque é o que eu falei tipo acabou que teve a ver com as perguntas eu acabei conhecendo mais ela antes de ver né porque eu não tinha visto nos dois deles e porra foi foda basicamente isso que maneiro deixa eu te falar lá no túnel você não vai trepar com ninguém é sério eu não posso tomar um banho vai trepar é malemar assim ralar a mão mas como deus é meu pai né você já não vai abrir essa bosta eu acho que eu vou ficar bem chateada ela tá torcendo para não abrir mijou no pinico porra se eu demoro para mim já reclamam se eu mijo rápido reclamam porra foda e ver ele saindo sabe não vou mentir caralho requeijão também o meu que eu tô e isso por muito tempo esse momento com a mãe só a gente para saber né se realmente eu gosto dela se tem algo ali que a gente possa colocar para frente ela também ela tem o que ele foi de regadinha de mim não posso acreditar fala quero muito chato eu me arrependi um pouco de ter mandado pedro mas por outro lado eu tinha certeza que amanhã iria gostar eu não sei se você não abriu eu vou ficar muito bom meu deus que que vai acontecer aqui eu não vou ver se eu entrei no túnel eu olhei para o lado tinha algumas coisas e já pensei que era uma brincadeira que eu queria rolar e fiquei torcendo para o túnel abrir 50 tons de mvp e qual é a maior e aí 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 Eu percebi que era o Pedro Quando abriu o túnel Por conta da voz Caralho, mano Já da intimidade Não é o Pedro Agora é certeza que é o Pedro Vou te botar um negócio na tua boca Vou te botar um negócio na tua boca Ai, é bom pra caralho Posso te dar um beijo? Minha favorita Eu estava com muita saudade do beijo da manhã Sempre quando eu encontro com ela Da última vez que foi na casa é grafite Eu fiquei com gostinho de Quero vê-la de novo Já tinha rolado uma química E foi muito bom Porque isso só confirmou mais ainda O beijo ali também foi muito bom E o que é isso, paisão? Calma aí Estou criando um pouco mais de intimidade Que é isso?